E aí galera, tudo bem? Baixos e barítonos, esse aqui é o tiquete pra vocês, tá? Vamos aprender a cantar a pressa-te, tá bom? Então, escuta bem aí, bora lá! Foi! E eu que te conheço há tanto tempo Eu lembro de escolher a cor dos olhos teus Eu lembro Te ensinei os teus primeiros passos Tão incertos, era mão que ajudava a levantar Então vamos falar sobre saudade Eu te espero há tanto tempo Ninguém sabe medir Pra minha dor o tempo não é cura Nada ajuda a esquecer a falta que você me faz Eu anseio pela festa mais do que ninguém Eu conto dias pra te abraçar Mas tenho tantos filhos ainda sem saber Aviso o mundo inteiro Meio grave, ó lá! Então apressa a ti Te apressar em viver a minha paz Eu não aguento de saudade Também quero a casa cheia, mas Então apressa a ti Então apressa a ti Te apressar em viver a minha paz Que seja mais que teoria Ela mude a tua rotina Então apressa a minha paz Tem gente que só fica cochichando Me escondendo nas igrejas Em seu próprio altar Mas meu amor não é nenhum segredo É boa, nova Quem conhece vive agora para amar Eu anseio pela festa mais do que ninguém Eu conto dias pra te abraçar Mas tenho tantos filhos ainda sem saber Aviso o mundo inteiro Suas mulheres Vem volta Então apressa a ti Te apressar em viver a minha paz Eu não aguento de saudade Também quero a casa cheia, mas Aqui temos uma pequena divisão, tá? Dos barítonos e dos baixos Acabei de cantar o barítono Agora vamos ver o baixo Então apressa a ti Vai continuando Te apressa em viver a minha paz Que seja mais que teoria Ela mude a tua rotina E os meus filhos ouvirão a minha voz Te apressa a te encontrar o meu amor Te apressa em viver a minha paz Eu não aguento de saudade Também quero a casa cheia Mas não quero nem o filho para trás Essa parte aqui tem outra divisão, tá? Barítonos ficam na mesma nota E os baixos descem É bem assim, ó Oh, na, 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 na Então apressa a ti Ei, 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 ei Então apressa Ti Isso aí, galera Escuta aí, se precisar Repete, tá? Aprende e grava E manda pra gente, tá? Que a gente gosta de ouvir Segue a gente em todas as nossas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!